muito bem pessoal estamos aqui hoje para falar com vocês sobre os fundos híbridos tá lembra de curtir o vídeo compartilhar com os amigos e baixar todo esse material que minha querida Gabi disponibilizou para gente e-book de fundos imobiliários o e-book dos erros de investidor então vale conferir aqui embaixo Marcos Corrêa seja bem-vindo mais uma vez muitíssimo obrigado adorando fazer vídeos aqui é isso aí Marcão deixa eu te falar uma coisa fundos híbridos parece que é uma tendência que veio para ficar nós temos os híbridos de tijolos e os híbridos que eu chamo vou chamar assim de ativos líquidos né os híbridos de tijolos são aqueles modelos de properties né ou seja eu compro tijolo eu vou comprar um prédio corporativo eu vou comprar um supermercado vou comprar um galpão logístico industrial vou comprar uma loja de rua uma loja de varejo de rua e vou colocar isso dentro de uma casca de um fundo imobiliário que ele vai negociar propriedades imobiliárias não importa são os fundos não temáticos né você acha que isso é uma tendência que veio para ficar Marcos pode ser bastante sincero na sua opinião aí não acho que sim é se a gente olhar eu olho muito fundos novos adoro olhar fundos novos ver o que tá saindo os IPOs e se você olhar eles já vem com essa proposta mais híbrido pode ser que no começo ele seja mais focado durante a construção do portfólio inicial seja mais focado mas ele já vem com essa flexibilidade de poder ser híbrido ao momento que ele quiser então eu acho sim que é uma é um movimento que cada vez mais vai aumentar é porque veja Marcos os fundos imobiliários nasceram com aquela ideia de que o nome do fundo era o nome do prédio né aí depois você vieram com os fundos temáticos do mercado veio com um fundo de shopping então a gestora tinha um fundo de shopping a gestora tinha um fundo de logística só que a quantidade de novos ativos que vem surgindo no mercado já começa a deixar de muito difícil do próprio cotista imagina o cotista gosta de 10 gestores ele gosta de shopping logístico e e lá dos corporativos imagina se ele vai comprar 3 4 5 fundos de cada gestora que ele gosta no final a carteira dele dá 50 60 ativos se você tem um fundo de properties me parece que pode fazer mais sentido e você pode inclusive capturar pessoal pense sobre isso os ciclos que tem dentro dos micro dos ativos ali dentro os micro ciclos dentro dos ativos se você tem um portfólio híbrido que de repente tem um bom ciclo de logístico captura o logístico ali dentro se o o o o o lajes ficou caro eu desinvisto em laje realiza um lucro e vira o meu canhão para outros então mas Marcos você tocou no ponto importante então os regulamentos né já estão vindo preparados para isso então em algum momento essa chave vai virar de maneira definitiva né com certeza e eu queria até reforçar esse ponto que eu acho que é o ponto mais interessante de dos fundos híbridos que é justamente focar aonde está mais interessante então você tem um fundo que é só logística digamos que aconteceu alguma coisa setor de logística não é mais interessante o gestor vai ficar preso ali se o fundo for só aquilo o regulamento é realmente só aquilo o gestor vai ter um problema para conseguir administrar aquilo entregar bons resultados de shopping aconteceu isso se você nos fundos de shopping tivesse mais mandato para varejo você poderia ter tido ali dentro já lojas de rua supermercados né renda urbana não teria tido problema porque a renda urbana teria defendido o a renda do cotista viu fica essa reflexão se você gostou da nossa ideia curte aí embaixo e comenta aí embaixo mas Marcão nós também temos os fundos híbridos que são os fundos líquidos híbridos né então você tem fundos por exemplo que compra CRI e também compra outros fundos agora começaram a surgir algumas teses de investimento que compra CRI FIDIC ações de empresas né do setor imobiliário outros fundos imobiliários na sua opinião Marcão essa também é uma tendência que veio para ficar eu acho que é a mesma coisa mesmo exemplo vai dar uma flexibilidade do gestor de sempre conseguir olhar para onde está mais interessante digamos que em algum momento ações está mais interessantes estão mais interessantes do que outros ativos ele foca para ações é fundos imobiliários ele foca para fundos imobiliários e de toda forma ele mantém uma carteira diversificada então isso também reduz o risco não acho que é um ponto muito interessante para o futuro dos fundos imobiliários então porque veja bem Marcos se você tem um gestor competente que tem um fundo que tem um patrimônio grande é liquidez não vai faltar se de repente ele percebe que tá melhor para crédito ele vira o canhão para crédito inclusive se ele tiver tiver outros ativos que tiverem caros ele pode vender realizar esse lucro e ajudar ainda mais a fortalecer então talvez o ponto mais difícil será explicar isso para o cotista né o cotista de investimento de fundo imobiliário via de regra ele é muito conservador muito tradicional assim muito engessado então talvez ele ainda não virou essa chave da segunda para terceira geração e ele pode talvez estranhar um pouquinho mas lembre-se pessoal numa sala numa gestora eu posso ter os times trabalhando para um fundo só para um veículo só quem foi que disse que eu tenho que ter times trabalhando para cada um no seu veículo se você criar os times ali todos vão estar em prol de um único veículo então Marcão uma tendência que veio para ficar pelo jeito né com certeza queria até poder deixar uma dica uma coisa que você é um tipo de fundo que você consegue enxergar esse tipo de de movimentação um pouco mais claro normalmente tinha os fundos de papel realmente só crime agora a gente consegue ver que eu não sei se eu posso chamar de padrão mas assim a gente tem muito mais frequência onde os fundos que tem só cri agora tem fundos imobiliários também você consegue ver nos fundos que tiverem um pouco mais de idade a mudança das proporções entre fisica crise na carteira esses aí são bem mais fáceis de você conseguir identificar essa mudança o imóvel é um pouquinho mais complicado e com os outros que são esses de ações que ainda são muito novos para ver mais com esses de crise fiz você consegue ver essa comparação e essa mudança com o tempo e para concluir marcão os fundos híbridos também voltando um pouco nos tijolos eles podem colocar um pouquinho de desenvolvimento então desenvolvimento para venda é aquele desenvolvimento clássico né como de incorporação você vai lá compra uma área constrói um prédio vende as unidades e gera lucro com a venda mas os fundos podem ter agora um viés mais híbrido para renda desenvolvimento para renda eu compro uma área construo um galpão especulativo né um galpão especulativo e loco no futuro eu faço um bts né o galpão especulativo só para explicar para vocês ele é quando eu não tenho locatário eu tô acreditando que aquela região vai crescer e vai atrair novos locatários ou um bts mas eu eu tendo um fundo híbrido com um mandato maior um portfólio maior eu consigo deixá-lo capturar retornos melhores uma vez que eu comprar um ativo pronto com locatário lá dentro fazendo uma conta rápida eu vou ter um cap rate de oito oito e meio se eu tô comprando um ativo que ainda vai ser desenvolvido que eu vou ainda passar pelo processo de obra e vou ainda atrás de um locatário e construiu um constituir um contrato esse retorno no final das contas pode ir para 11 12 é muito é muito né praticamente aí cinquenta por cento a mais então a gente não pode menosprezar essa 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 parcelinha de desenvolvimento dentro dos fundos certo marcal certo acho que a palavra-chave aqui para os fundos híbridos é flexibilidade acho que são os fundos flexíveis que permitem aí essas oportunidades onde um fundo um pouquinho mais engessados não conseguiriam é isso aí pessoal então mais uma vez curta um vídeo compartilha com os seus amigos marca o sininho e baixe esses materiais disponíveis aqui para você está certo valeu até próximo obrigado marcão valeu obrigado